Olá galera, hoje é domingo, dia de fazer churrasco com a família Então, pude fazer um pouco, almoçamos, tive a qualidade de almoço maravilhosa, bem natural, saudável E aí depois, ainda na parte da tarde, pude fazer meus cuidados Peguei o creme da escala, fiz todo esse cuidado, fiz a lavagem, fiz uma hidratação, mega hidratação Com os potinhos, produtos, como vocês viram aí no foto Depois, esperei uns 15 minutos, lavei e fui trabalhar Então, hoje, dei uma aula maravilhosa, diferenciada, em pleno domingo, para o aluno estar precisando Fiz a correção, o aluno pôde fazer as anotações dele, tudo perfeito E para finalizar esse dia maravilhoso, ainda fizemos uma leitura super bacana, gente É galera, bom, hoje eu mostrei para vocês aí uma rotina simples, né E a foto do vídeo é sobre o tratamento que eu decidi escolher Hoje está um dia frio, o qual é suscetível para o cabelo de usar glicerina, tá Então, assim, quando a umidade é acima, superior a 70, eu venho a utilizar a minha glicerina Junto com Bepantol cabelo Compra na farmácia, custou 20 reais, dura um ano e meio aí Utilizando uma vez só na semana Agora, a glicerina, ela custa entre 7 e 8 reais e pode passar de um ano, tá Então, eu vou poder comprar mais uma vez esse aqui, que foi a última vez que eu utilizei Durou um ano e meio E com esse aqui, que eu coloquei em duas colheres do Scala Abacate Que já vem com óleo de risa Fica super aguardo A ideia é o tratamento no fio, essa parte aqui, tá Pra deixar ele, assim, macio, tá Bem tratado E cuidar dessa densidade Então, assim, hoje, né, fiz um tratamento simples Lavei com a Masterol, tá Após o Masterol, eu fiz o tratamento com o Scala Duas colheres em um potinho, tá E coloquei uma colher, né, de Bebantol e uma colher de Glicerina Fica bem aquoso, como vocês viram aí no vídeo Mas olha como deixou o cabelo Aí eu fiz o tupetezinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês Tem muita gente aí questionar, mas se o cabelo tem ainda queda Tem gente, quem sofre com a condição alopécia Não existe a cura Então, a minha batalha é dia após dia Levar nutrientes, vitaminas, aminoás Pra dentro do meu couro, cabeluda, derma, epiderma E tratar Nem mesmo quem faz o transplante vai poder parar o tratamento Não, eles vão precisar de minoxidil pra vida toda Finasterita ou dudasterida O meu caso, conversando com a médica Eu escolhi, optei Por um lado, fitoterápico O quais vão trabalhar com plantas medicinais Hortaliças, baseadas em ciências, artigos científicos E eu tenho que cuidar dos fios, tá Então, assim, isso aqui era o problema que eu tinha antes Eu não tinha cabelo Hoje em dia dá pra fazer topete Esses lados aqui não caem Graças a Deus É aqui que eu tenho que me atentar Cuidar, levar muita vitamina, nutriente Tônico, óleos Passar o derma roller Mas olha a quantidade de cabelo Isso aqui já são os fiozinhos novos Que já tem cinco meses que eu estou usando o derma roller E tá vindo com muito mais densidade Meu cabelo tá crescendo Eles estão se juntando E aí, conforme esses vão crescendo Esses aqui vão estar super longos E esses aqui vão vindo com densidade Eu estou muito feliz com o meu tratamento Meu cabelo tá crescendo, ó E agora é só eu cuidar Pra eu manter essa densidade Esse brilho Nossa, o cheiro é muito, muito bom Tá E a linha escala me atende Devido aos fatores que eu já mencionei A composição, tá Os cremes da escala são veganos Eles não vão utilizar nenhum tipo de animal Pra testar em nada Eles não tem sulfato Não tem petrolato Não tem nada que agrede o fio Então, eles são super adequados Pra eu utilizar no couro cabeludo Pra fazer o co-wash A mesma coisa é a masterol Por isso eu gosto dessas linhas São linhas baratas Super atraentes E que tratam o fio que não tem química Ou seja, meu cabelo é um cabelo virgem Ele vai se adequar Vai ser tratado E meu cabelo vai estar bonito Macio ao toque Tá E ó Fiz hoje Essa super Mega hidratação Meu cabelo Vou fazer de novo Essa mega hidratação Daqui 15 dias Ou um mês Depende aí de como eu sentir o cabelo Devido ao fato que Tem dias que tá quente Tem dias que tá muito frio Vou ver Se eu pegar muito aí Chuva Se eu pegar poluição Ou dia muito quente Que eu sentir que o cabelo tá precisando de hidratação Eu faço de novo Caso contrário Eu duro até um mês E ó a felicidade Minhas fiozinhas Fiz tudo Ó Brotando cabelinhos novos Com 5 meses que eu tô passando o Dermaroller Então Ó o tanto aqui Ó aqui Tá bem denso Bem fechado mesmo E graças a Deus Meu cabelo tá crescendo Com densidade Volume Vida E assim Tô vendo normalmente Como vocês viram aí Eu cuidei de mim Eu pude participar de um churrasco Ao qual eu fiz em família Aqui Tá Não tô restringindo nada Já não tenho medicamento mais nenhum Tá Todos os medicamentos que eu tomava do coração Que eu tomava para Evitar uma possível Problemática aí No rim No fígado Devido aos medicamentos do coração Hoje em dia Após Mais ou menos 8 anos Ou 10 anos aí Eu já não Tô mais usando Tem dois meses Que eu já não tô mais usando Nenhum tipo de medicamento Então agora Tudo que eu colocar no meu corpo Vai ser muito mais benéfico Devido ao fato Que o médico me formou Quando você sofre infarto Quando você sofre AVC Que foi o meu caso O meu corpo responde Como? O que não é importante Cabelo e pelos Então O meu corpo Tava jogando toda a energia Para os órgãos vitais Eliminando o que? Os pelos E cabelo Agora Minha barba ficou até mais densa Isso não é uma coisa boa para mim Porque eu não gosto de barba Mas A barba ficou muito mais densa agora Tá O cabelo tá brotando Muito mais forte Com densidade Devido ao fato Que eu me livrei dos medicamentos Mas O medicamento ainda Ficou no corpo Por seis meses Então assim Tem dois meses Que eu cortei Os medicamentos Do coração Omeprazol Simvastetina Simvastetina Esses eram os mais brancos Mais tranquilos Que é só para afinar o sangue A simvastetina Ajudar a mijar Né? Retirando os sais do corpo E para cuidar da pressão O restante Dos medicamentos pesados Do coração Graças a Deus Foi no cardiologista Ele tirou Foi no neuro Passei Tudo ok Foi no dermatologista E você agora O seu tratamento Vai realmente surgir efeito Seus cabelos vão brotar Porque antes Os medicamentos Que você estava tomando Para proteger seu coração Ele estava elimindo Os folículos Agora você não tem mais nada Todo o seu medicamento Que você está usando Que são coisas naturais Fitoterápicas Com plantas Olhos Agora sim Vai surgir o efeito E meu couro cabeludo Vai bombar de cabelo Minha barba Vai ficar mais densa Eu vou ter que fazer Com mais frequência Que é uma barba De seis dias Seis dias Essa barba Então amanhã Eu tenho que estar Barbeando Minha sobrancelha Estou enchendo mais E infelizmente Veio pelos no peito Nunca tive na minha vida Pelos no peito Agora eu tenho Devido ao meu tratamento Com ervas e plantas Mas de boa Tranquilo E estou informando para vocês Posso trabalhar Normalmente Igual hoje Pleno domingo Então eu lecionei Eu dei aula Fui na casa do aluno Levei materiais Levei o computador Levei jogos Para deixar mais atalente Atrativo As aulas de inglês Ainda fiz a aula de reading Que é a leitura Tive um almoço agradável Em família Fiz tudo normalmente Quando Chego em casa Fiz meu tratamento À tarde Agora já são Onze horas da noite Meu cabelo está super seco Está de boa Vou poder dormir Amanhã Não vou ter definição Mas eu vou estar com o cabelo Muito bem hidratado Bonito Forte Saudável E Se assim eu desejar Eu posso vir Com o bio-extrato Depois que eu colocar o tônico Eu posso vir com esse bio-extrato Para passar no fio Para proteger contra a poluição E tudo Ele vai selar a minha cutícula Que é onde está o tratamento Eu posso vir Ou com o hemasterol Para deixar o cabelo Mais definidinho Ou eu posso voltar Com o meu escala Qualquer escala De boa Como eu utilizei o abacate E eu gosto muito A composição dele Que tem óleo de rícino Então devido a essa composição De abacate e óleo de rícino É ótimo Meu fio Estou adorando E vou Estar seguindo com ele Para manter Esses cachinhos Assim ó Soltinhos Bonito E mostrar para vocês Essa aqui São os meus cabelos Atualmente E estou seguindo Meu tratamento Está dando super certo Super recomendo para vocês Procurar um médico Procurar ajuda E tratar de forma saudável Não precisa usar Nenhum tipo de fármaco Nenhum Nenhum Doelha da serida Da nife na serida Para ter cabelo Só fazer direitinho Os cabelos Brotam naturalmente Com plantas Artigo científico Ajuda de médicos O cabelo cresce Saudável Bonito Maravilhoso Com densidade E aqui ó É a área Que está brotando Agora E vai brotar muito mais Quando saem os remédios Quando saem os remédios Do meu corpo total E aí ó O cabelo está brotando Mais forte Com densidade Vai crescer mais ainda Espero ter ajudado vocês Se precisar de alguma coisa Se quiser saber mais Coloca em box Eu respondo Para vocês Tá Ó Super natural De forma saudável E sem evitar nada Podemos comer de tudo Aos poucos Mas lembra Para evitar Fast food Evitar muito sal Açúcar Então assim Uma vida normal Amanhã já volta A academia Na segunda-feira Vamos para a academia Pelo menos Cinco vezes Por semana E Uma rotina saudável Sono Pelo menos Oito horas Cuidado do cabelão De forma sempre saudável A gente tem de volta Tá bom gente? Super abraço Espero que vocês tenham entendido Fiquem com Deus